Aí, amiga, vamos aprender, Zanfá, ser homem, tá? Eu? Eu tô cansado desse time aqui. Tá bom, pô, vai jogar com o Sputnik lá, o BIS. Eu iria, mas ele foi banido do New World. Pau no cu, baira New World, eu não aga-code com ele. Fila da puta, porque eu cu ele também. É, arrume seu... Vai jogar com seus novos amigos? Fila da puta. Se ele... Ele foi banido. Se ele vier pro quadro, provavelmente vai ser banido também. Então é difícil jogar com ele. Eu vou dizer o seguinte, velho. A gente só... O nosso erro foi amar demais. Ai, filha da puta, velho. O nosso erro foi querer colocar o Zanfá, o nosso ciclo de amizade. Dá valor a quem não presta, velho. Olha, na sua... Pra onde é que eu vou? Não sei pra onde é. O canal do Boi aqui depois da meia-noite era putaria, viu, Natal? Não. O canal do Boi era putaria? É só seguir seu coração. É? Depois da meia-noite do canal do Boi, Vitor, era uma propaganda de sex shop lá, tá ligado? Era pra sempre pra aparecer. Tá vendo? Olha aí, ó. Tem nada, né? Que coisa. Vou pra onde agora? No sex shop. Vou pra aquele lugar ali, ó. Vai no sex shop, velho. Entendi. Eu vou no sex shop. Beleza, vou ver se tem loadout. É isso. Vai lá, vê se tem lá no sex shop, velho. Ele fumou uma maconha travessada hoje, velho. É esse mesmo, Viana. É o 830BT, velho. O que é isso, velho? Ele faz por querer. Capitão. Eu te ouço, capitão. Sempre. Vai no sex shop, filha da puta. Não sou eu quem vai, é o Fábio, cara. É o 4º mar no cu. Se fosse o chum. O Fábio tava dizendo que ia, pô. É o 5º mar no cu. É o 5º mar no sex shop, compra aquelas rolas de duas pontas, põe no cu de cada um lá e se gruda, velho. Marca. Ó, Zanfa, eu te compro. Caralho, calma, eu vou botar uns de pra caralho, o que é isso, velho? Calma, Zanfa. 40 malucos falando na minha cabeça aqui, sem parar, sobre sex shop, vocês mandam mensagem e eu tô ignorando. É, né, velho? Esse cara caga pra gente, Vitor. E fala ali, Vitor, tem aquele negócio lá do jogo, lá de certo, lá não, foi? Cara, não sei nem se ele pegou, velho. Você pegou a... Você comprou o jogo, Zanfa. Vitor renovou o bagulho hoje. Você conseguiu pegar o jogo de novo. Ah, renovou porque você não pegou, foi? É isso mesmo. Eu, eu peguei, mas quando eu peguei, tava vencido. É. Meu Deus do céu. Zanfa, você já percebeu que a gente... Você já percebeu? Você já percebeu que a gente só quer a sua presença. E o valor que você dá? A gente não quer nada seu, Zanfa, a gente não quer nada seu. Não, Vitor, você calha a sua boca, que eu tô tendo uma briga aqui com o Fábio. Você calha a sua boca, tá? Eu tô tendo uma briga aqui. Desculpa. Não é briga, não. Você tá errado, meu amigo. O cara não deu um jogo de 300 reais, você nem tem a vontade de pegar e botar na pica do carrinho pra estar aceitado. E o valor que você dá, o valor que você dá pros amigos é ficar falando de sexy shopping enquanto seu amigo tá no chão sangrando? Que pôr de sexy shopping tá ficando porra? Eu não sei também até agora, mas nós tava lá trocando tiro, morrendo gente, gente sofrendo, seus amigos tomando no cu e você falando, ah, sexy shopping, não sei o quê. Pôr no seu cu, meu irmão. Ajuda nós, né? Tá morrendo, os caras tão batendo na gente. Você cagou pra 300 conto do Victor, 300 conto, 300 conto, você disse assim, eu não quero esse jogo de ponte não. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É assim que você fez praticamente. Eu quero que o Victor tome no cu. Olha aí, pau no cu, o cara desenrolou o jogo de 100 conto pra ele, ele disse que não não aceitou, perdeu o link. Aí o link tá aí, expirou, ele teve que pedir de novo a novo. Se fosse eu, eu pedi um caralho. Eu mandava pra puta que pareça uma coelha de rapareira. Eu achei que era inimigo ali, ó. Se fuder, Fábio, pelo amor de Deus. Serve pra nada, porra. Zanfa. Você jogou o jogo? Zanfa, 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 Zanfa. Zanfa, Zanfa. Ah, e aí? Zanfa. Oi. A gente só queria sua presença. Se a gente botar pra analisar num panorama, quem é Zanfa? Por que que eu tô sendo acusado aqui de tudo de novo? Por que você simplesmente queria trocar a gente pelo Sputnik, velho? Eu tô sendo destruído de novo. Você queria trocar a gente pelo Sputnik, porra. Eu tô querendo trocar a gente pelo Sputnik. Sputnik, a galera dele é Sputnik. Porra, Zanfa. A gente não quer nada, a gente só quer sua presença, velho. A gente só quer ser seu amigo, velho. Seu brother, porra. Amizade, pá, tá ligado? A gente tá aí, velho, querendo, tá ligado? E o filho da puta lá, do Snoopo, velho. Porque se a gente parar pra analisar, tirar a proveito de você, não tem como que você é um drogado de merda, velho. Mas vai tirar pra ver de você como, porra? Vocês estão carentes. Vocês querendo jogar na boca? Eu vi duas lives do Fábio se lamentando, tá ligado? Agora é você. Ok? Dizem que não tinha amigos para jogar. É. Que o amigo que tinha aqui não veio jogar. É. Ó, pai, tem rapazes aqui na minha frente. Como que eu vou embora agora? Aí falou uma dessa. Badeu o bubu pro rapaz. Eu vou dizer o seguinte, velho. O nosso erro foi amar demais. Ai, filha da puta, velho. O nosso erro foi querer colocar o Zan, foi o nosso ciclo de amizade. Dá valor a quem não presta, velho. Nas suas costas tem dinheiro, tá? Olha o tanto de dinheiro que ele deixa. Eu falei, ele é inimigo do dinheiro. Ele é muito inimigo do dinheiro. Eu tava olhando pro mapa. Desculpa, time. Foi mal. Sempre, sempre, toda hora. Foi. Aquele cara lá do outro lado ignora ele. Vou comprar o Zanfa porque ele tá triste, velho. Fica alegre aí, vai. Aquele cara do outro lado ignora ele. É, ele é amigo, é amigo. Ele não viu. Ele não viu, ele não viu ainda. Não vi, não vi, não vi. Não vi. Vai embora, vai embora. Não, deixa eu ir, amiga, amiga, amiga. Uma coisa é você que tá aí com a mão no saco, vendo. Outra coisa é eu. Tenho muitas coisas pra me preocupar. De novo, velho. Tu não vi se... Não. Tem essa. Ainda esqueci desse detalhe, Luciano. E olha que ele é o amigo 1, né? Eu já falei isso. Eu sou o amigo número 1. É, esnobou. Ele não se ligou no link não, né, velho? É isso mesmo, beleza. Se ligou, ele pegou o link. Ele cagou pro link, velho. Ele jogou lá. Eu sou a justiça. Fechou 300 conto expirar, velho. Eu só peço uma... Que 300 conto expirar? Ô, desgraça. Os caras é donos do jogo. Os caras é donos do jogo. Eles não gastaram nada, não. É, a nuvem é dono do jogo. Vai, Néstor. Vai tomar no cu. Se o... A porra do barco. Meu Deus, cara. Como o Fabio pode ser tão burro, velho. E uma merda dessa ainda trabalha com programação. E é burro desse tanto. Isso aqui é o pior. Vai tomar no cu. Cara, é bonita. Ô, velho. Eu não entendi pra terminar o curso. Se não usou. Se não usou. Não gastou. Tá ligado? Não tem como, não. Cara, ele usou o cartão dele, cara. Foi da nuvem. Ah, pra puta que lhe pariu. Quem usou o cartão? O quê? Que puta é safada. Usou o cartão aonde? Que cartão? É, ele usou. Pai, comprou três gift lá. E você inobou o gift do cara. Vai tomar no cu. Agora, se fosse o Dias, os caras que botaram no cu dele, roubaram a Senegal. Roubou até a peste da tribo. Roubou até os HD, que era bandido, que eu soube aí. A bagaceira da peste. Ah, pra puta que lhe pariu. Ela tá puta, rapaz. Deu o cu a ele. Deixa ele enfiar uma piroca de madeira em você. Olha o cara aí. Ah, meu Deus do céu. De mandar um fogo de supressão para eu passar. Fogo de supressão? É, atirar no inimigo. Na hora que você tomou esse carro, é tudo. Culpa do Zampa, sempre, né? Com isso, ela acabou. Não acaba, culpa do Zampa. Não existe, Team Play. O Sputnik rouba, culpa do Zampa. É, tudo é culpa do Zampa. É sempre. E eu trouxe o capulhão. Você já percebeu que o usuário de drogas sempre tá errado, velho. É, tá errado em tudo que faz. É uma coisa impressionante. Nunca fuma em maconha. Não use drogas. A gente tá assistindo as lives aí. Não use drogas. A gente jogando videogame aqui. A gente tentando jogar videogame aqui. Tipo assim, vamos ali, vamos atirar. E o cara lá falando, ah, o Seck Shop, o Cupom Narape, o Agrozelho, o Toguro, o Traveco. A porra toda. Ninguém faz porra nenhuma pra ajudar. Aí o Zampa Tilda é tudo culpa dele, que é um cuzão. E de você me abandonou. Respeita o chum, né? Tava no jantos. Não fala assim não. Respeita o chum. Vai tomar no cu. Ô, velho. Vamos parar com essa porra. Não, vai lá. Porra. Aí vai embora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dá uma coisa. Eu não. Vai, Zampa. Eu sou um soldado educado de respeito. Só da qual que eu vou. Tudo isso, tudo isso. Vai, Zampa. Zampa, eu confio na sua comunicação. Só tô ouvindo você. Não, eu também. Só tô ouvindo... Zampa, você virou estrela e vai tomar no seu cu. É, eu sou estrela pra caralho. É, eu sou estrela pra caralho. É, ele tá me chamando de estrela. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. O cara que... Boboletando, vai tu, Manuco. Jogou bem, jogou bem o cara.